Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques E esse vídeo é para mostrar o problema que está acontecendo aí com os medidores de glicose Ou medidor glicosímetro Então fui recentemente comprar as tiras, são essas aqui, que se faz a medição da glicose E não fabrica mais Mas por que está acontecendo isso? Em algumas marcas a Anvisa pediu para retirar o produto do mercado Então não consigo achar essa tira aqui E o que você vai fazer para resolver? Uma forma para saber se o seu produto fabrica ainda as tiras Tem uma lista na Anvisa que mostra quais aparelhos não podem fornecer mais tiras Eu vou deixar aí no meu canal o endereço da Anvisa, do telefone Para você fazer acesso e ver se o seu aparelho não fabrica mais Senão vai acontecer o que? Quando você precisar fazer a medição, você não vai ter mais para comprar E normalmente as farmácias o que elas fazem? Eles querem que você compre um novo Então você vai gastar o seu dinheiro Então se o seu aparelho saiu do mercado, o que você vai fazer? Você vai ligar para o fabricante e vai informá-lo pelo número do aparelho Que está tendo dificuldade de comprar E eles vão fornecer uma senha para você Você vai na farmácia mais próxima e vai fazer a substituição do aparelho Ok pessoal? Então fica a dica aí Então não somente esse Unitouch aqui que eu uso Mas outros também foram retirados aí pela Anvisa do mercado Então no meu caso já liguei para o caso dessa aqui a Johnson & Johnson Já pedi uma senha E em seguida vou até a uma drogaria para fazer a substituição do aparelho Fui até as farmácias Que o processo funciona da seguinte forma Você liga para a empresa, a fabricante do aparelho Eles passam todas as instruções Inclusive eles falam para você Quais são as drogarias que você pode trocar o seu aparelho Entre elas que passaram Drogaria São Paulo, DrogaZil, entre outras São drogarias grandes Só que nós fomos em várias delas e não tinha o aparelho Várias delas, não conseguimos Liguei para a empresa de novo Eles disseram que vou entregar pelo correio E vai demorar de 1 a 4 semanas para poder fazer a troca do aparelho É preocupante Porque quem precisa disso aqui no dia a dia para usar Vai ficar dependendo da vontade deles Disseram que o correio agora nessa época de Natal É enrolado então Disseram que tem que aguardar Ok? Então se você necessita utilizar com frequência E acabar a sua fita Você vai ter que ir até um posto para poder fazer a medição O que as farmácias querem? Que você compre um aparelho novo Então esse não é o caso Então como eles vão trocar Você simplesmente aguarde para eles poderem fazer a substituição Então fica aí a dica pessoal Se você tem esses aparelhos Para você não perder o aparelho E não comprar indevidamente um novo Jogar fora o que você já tem Ok? Qualquer dúvida pode colocar aí no meu canal Eu vou deixar aí no meu canal O endereço do Avisa E o telefone também para vocês Fazerem a sua pesquisa Muito obrigado pela sua atenção Compartilhe o vídeo Se inscreva no meu canal Grande abraço Até o próximo vídeo